Salve galera! Hoje eu queria fazer um treininho para vocês um pouco diferente, usando material. Vocês estão muito acostumados a me ver sempre passar treino com o peso do corpo. Hoje eu queria usar um mini band, que é um material super comum hoje em dia nos condomínios, academias, mesmo na casa das pessoas, todo mundo já tem esse materialzinho. É um material bem legal, que abre inúmeras possibilidades de treino. Eu gosto de usar ou como aquecimento, ou muitas vezes até como parte complementar do treino mesmo. Bem bacana, vou dar algumas ideias para vocês de exercício e postar uma sequenciazinha de pernas aí, que a gente pode fazer usando o mini band. Fechado? Primeiro exercício, a gente vai usar o band aqui na altura da nossa canela. Esse band é um band azul, é uma resistência intermediária, existem mais fortes do que esse. Acha o band que tem uma resistência adequada para cada exercício, tá pessoal? Esse aqui é uma resistência média, ele vai servir para todos os exercícios que eu estou fazendo. Primeiro exercício, a gente vai fazer o joelho semi-flexionado, pés bem espaçados, com movimento de abdução e de extensão do quadril. Lútero bem contraído, então para o lado e para trás. Três, três. Cada dois movimentos aqui eu conto um, tá? Porque são dois exercícios diferentes. A minha perna vai e depois eu já vou lá para trás. Vamos fazer 15 vezes de cada lado, tá? Três séries, só que a gente vai fazer em passagem e eu vou descrever isso para vocês aqui nos comentários. Fechou? O segundo exercício, o que a gente vai fazer? A gente fez primeiro abrindo, para um lado e para o outro. O segundo a gente vai fazer agacha-abre, agacha-fecha. Três, a gente vai contar só as vezes que a gente abrir, tá? Então vamos lá, agora seis repetições, vamos fazer 15 repetições também. Próximo exercício, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer só um movimento unilateral. Então, eu agacho e volto. Vamos fazer 15 vezes também. Resulta o corpo, né? Com resistência, mas é um trabalho que eu acho que dá para fazer aí 15 repetições. Fez um lado, fez do outro. Próximo exercício, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, bem na linha do nosso pé. Acha um pontinho de equilíbrio e a gente vai sentir, ó, que a nossa coxa, a nossa ilha opsoas, faz essa puxada. Então, eu tenho que chegar o meu joelho mais ou menos na linha do quadril. E você vai ver que vai ter um efeito bem legal. 15 vezes para cada lado também. Depois desse, a gente vem aqui para o solo. E vai fazer, ó, com o bendizinho lá, ó, pá, acima da linha do joelho. A gente vai com os pés apoiados no chão. Estender o quadril e voltar. Também 15 vezes. E aí, para terminar, o último exercício vai ser o seguinte. Ficou de lado e a gente vai fazer o movimento da concha. É um trabalhinho bem comum aí, trabalho de glúteo médio. Também vamos fazer 15 repetições para cada lado. Nesses moldes que eu montei esse treino, galera, dá para a gente fazer um exercício seguidinho do outro. Todos os 15 repetições. Vai ser um super aquecimento. Recomendo você fazer isso, por exemplo, se você vai dar uma corrida. Ou se você for fazer um super treinão de perna também. Se você não está tão condicionado, já vai ser um super treino. Então, é uma opção para todo mundo, para todos os níveis de condicionamento. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mais um treininho aí para a conta. Tamo junto, galera! Tchau, tchau!